Olá pessoal, hoje a receita vai ser dessa torta low carb, super saudável, cheia de nutrientes, proteínas. Para você que quer perder peso e ganhar massa, tá aí uma torta super fit. Então já vai se inscrever no canal, dá um curtir no vídeo, compartilha e vamos ver como é que faz. Primeiro a gente vai bater 1 xícara de amêndoas laminadas até virar uma farinha. Então a gente vai acrescentar 4 ovos e temperos a gosto, aí eu coloquei cebola e pimenta e 1 colher de chá de sal. Você pode colocar alho, pimenta-do-reino, páprica, o que for do seu gosto, né? Então você vai adicionar 1 xícara de abóbora cozida picada, essa aí eu cozinhei no vapor. E 1 xícara de café, foi 60 ml de azeite extra virgem. E vai bater isso aí tudo, até virar um creme. Então em uma vasilha separada, você vai adicionar 1 xícara de farinha de coco e 1 xícara pequena, 1 xícara de café de gergelim branco. Então você vai misturar aquela mistura do liquidificador. Pode misturar bem, até ficar na consistência de torta mesmo. Então você vai adicionar 1 colher de sopa de fermento químico, para fazer crescer. Misturar mais um pouco. Essa torta eu uso no almoço, do dia da cetose. É lógico que eu não como ela toda de uma vez, devo comer 1 quarto da torta, que tem uma quantidade muito pequena de carboidratos, né? E aí você vai colocar essa massa aí na forminha de silicone, ou na forma que você tiver. E um acompanhamento muito bom com a torta, é um suco verde com colágeno, saudável demais. E fica gostoso. Então por cima eu coloquei tomates, tomates e pimentão. Mas, você tendo em casa e gostando, você ainda pode colocar azeitona, palmito ou queijo, se você comer lactose. Isso tudo pode, para ela continuar low carb, você ainda pode colocar esses ingredientes que eu falei. É opcional. Então você pode levar para assar em forno, a 180 graus, por 40 minutos. É assim que ela fica, resultado final. Fica muito gostoso. Saciedade, aumenta a saciedade bastante. Gosto muito dessa receita. Se gostaram, curte aí, comenta. Valeu, falou.